Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu estou morrendo de saudade e é um prazer estar aqui para poder conversar um pouquinho com vocês e relembrar algumas coisas que nós já temos trabalhado durante esse período que nós passamos juntos na escola. E em tempo de coronavírus, em tempo de covid, em tempo de pandemia, o que nós precisamos fazer para ser emocionalmente saudáveis? Ou seja, o que a escola da inteligência pode fazer por você ou te ajudar a pensar em como ser emocionalmente saudável em meio a toda essa confusão que tem acontecido? Por isso, nós vamos relembrar a primeira lição do livro Mentes Brilhantes e Emoções Saudáveis. Na primeira lição, nós trabalhamos sobre o texto Você é Insubstituível no Palco da Vida. E o nosso objetivo, trabalhando com essa lição, era justamente relembrar o quanto que as nossas decisões ou quanto que os nossos posicionamentos contribuem ou determinam para a gente ter uma mente saudável ou não. E, se você está lembrado comigo, a gente começou a discutir ou a falar sobre as estratégias de defesa para a nossa mente, para que ela se mantenha saudável. E uma das estratégias de defesa que nós conhecemos dentro da Escola da Inteligência é detectar quais os nossos pensamentos podem estar sendo bons ou ruins para a nossa saúde mental. Para esses dois tipos de pensamentos, nós costumamos chamar de janela light ou janela killer. O que são janelas light? Janelas light vem no sentido de tudo aquilo que traz luz, tudo aquilo que vem para nos projetar para frente, para nos impulsionar, para nos fazer acreditar que ainda existe uma luz no fim do túnel, que ainda sempre existe saída. São os pensamentos que nos aliviam e que nos recuperam em situações assim. Pensa comigo. Tempo de pandemia, todo mundo assustado, fica em casa, não fica em casa. Quando a gente abre uma janela light no nosso pensamento, nós voltamos a acreditar que tudo isso vai passar, que é breve, que é por um determinado momento e que logo vamos estar todos juntos de novo. É isso que nós precisamos focar nesse momento, em transformar esses ambientes que nós estamos agora, a nossa casa, esse espaço que a gente está confinado, em um espaço tranquilo, um espaço saudável, um espaço de respeito e principalmente um espaço de muito afeto. Só que daí nós esbarramos em um grande problemão, porque em situações assim nós também costumamos abrir outras janelas, as janelas killer, essas janelas assassinas que vêm para tentar matar a nossa alegria, tentar matar a nossa força de vontade, tentar matar a nossa motivação. Quando essas janelas tentam se abrir para a gente, nós precisamos lembrar de abrir as nossas janelas light, confrontar esses pensamentos, encarar eles de frente, pensar que sempre existe uma saída e sempre existe um caminho pelo qual nós podemos trilhar, que vai nos dar um escape dessa situação complicada. Nós temos visto o grande esforço dos profissionais de saúde, dos médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, técnicos de enfermagem, galera da recepção, todos aqueles que trabalham de forma direta ou indireta para fazer com que mesmo nessa situação toda caótica, nós consigamos estar bem. Como você acha que essas pessoas têm encarado isso? Como você acredita que elas têm conseguido fazer o trabalho delas, mesmo em meio a toda essa situação de medo? É porque elas sempre trazem a memória, ou elas sempre tentam trazer a memória de que toda dor é leve e momentânea. E que uma hora vai passar. Logo nós vamos estar bem de novo, logo nós vamos estar juntos de novo, e tudo isso vai ficar como uma forma de aprendizado, mas também vai ficar no passado. Vamos ter novos desafios no futuro, mas nós precisamos ter certeza que vamos conseguir vencer esses. Por isso, eu te convido a fazer um exercício no qual nós vamos testar mais, tanto você, quanto eu, quanto a sua família, sobre como abrir janelas lights e como evitar abrir janelas killers. Foca no material, faça atividade e a gente conversa de novo logo mais. Abraço!